Quando você estiver diante de um problema, que você não souber o que fazer, ore, só isso, só isso, deixa com Deus, deixa com Ele, o nosso problema é o seguinte, nós oramos e depois continuamos preocupados com os problemas, cadê a confiança em Deus? Quando oramos, nós temos que confiar que Deus ouviu, Deus atendeu, amém pessoal? Não adianta orar e ficar preocupado, quando você ora e você fica preocupado com o problema é porque você não crê que Deus te ouviu, você não crê, se você crê, então você diz assim, eu coloquei essa situação nas mãos de Deus, Deus está à frente de tudo, acontece o que acontecer, o que acontecer é o que Deus permitiu, porque eu orei, eu falei com Ele, eu entreguei nas mãos Dele, então eu confio Nele, o que acontecer é responsabilidade Dele, porque eu falei com Ele, Jesus disse, pedi, eu pedi no nome Dele, tudo que você pedir, meu nome eu darei, então Senhor, em nome de Jesus, Deus, aí você pede, pronto, acabou, e confie em Deus